Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do mangá Nagatoru-san feito pelos fãs O Wendell acabou achando vários mangás feitos pelos fãs da Nagatoru-san e ele acabou traduzindo vários deles e me mandando E como vocês bem sabem que eu trago tudo sobre Nagatoru-san, tanto da obra original, da obra canônica Tanto pelos fãs, quanto também os rentanzão aí que eu trouxe alguns na Nagatoru-san Então eu não iria deixar de trazer esses aqui também Mas antes de eu continuar aqui com esse vídeo, galera, já vai deixando seu like, se inscrever no canal Vocês vão estar ajudando muito aqui o meu trabalho Não se esquece de verificar se o sininho está ativo O YouTube não está entregando meus vídeos para os inscritos Então eu peço a vocês, veja aí se você realmente está com o sininho ativado e se até mesmo você está inscrito E caso você não esteja recebendo os vídeos, venha aqui no canal todos os dias por volta das 6 horas da noite Porque é o horário que eu solto o vídeo aqui no canal Tá certo, galera? Dito isso, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo Esse primeiro capítulo começa com o Senpai e a Nagatoru ali na sala do clube E nós vemos que o Senpai está desenhando a Nagatoru A Nagatoru vira pro Senpai e diz Senpai, você não está cansado de desenhar a mesma pose de novo e de novo A Nagatoru acaba se levantando e dizendo Você não quer realmente desenhar uma pose Isso será mais útil para o seu mangá Por exemplo, uma pose em que eu levanto a minha saia Ela então acaba colocando a mão na boca Fazendo aquela carinha de sádica Continuando dizendo E te mostrando a minha calcinha, certo? O Senpai fica super desesperado A Nagatoru então chega bem perto do Senpai e diz Você gosta de mangás obscenos, não é? Você quer desenhar isso? Não quer? Você quer ver isso? Não quer? O Senpai fica super desesperado e diz Eu, eu nunca pensei sobre isso E a Nagatoru, é? Sério? Ela acaba então colocando a sua mão na saia e dizendo Eu não me importo O Senpai fica super nervoso, né? A Nagatoru então fica toda coradinha E faz aquela carinha dela de sádica novamente E continua dizendo De mostrar isso pra você Vamos lá Sua cara é muito engraçada, Senpai A Nagatoru então acaba levantando a sua saia Dizendo Bem, é apenas um maiô Desculpa Na verdade é meu má E ela acaba percebendo que ela não está usando o maiô, né? E o Senpai fica desesperado E a Nagatoru fica mais desesperada ainda E ela acaba dizendo Eu não estou com o meu maiô E ela acaba soltando um grito Já no capítulo seguinte Nós vemos que a Nagatoru está ali na cama do hospital Na escola E nós vemos que o Senpai está junto com ela A Nagatoru vira pro Senpai e diz Nossa, você está lento, Senpai Vamos lá Você trouxe aquilo? Me dê Me dê aqui O Senpai então acaba dando uma garrafinha de água pra Nagatoru A Nagatoru acaba tomando a água em apenas um gole, né? E ela acaba dizendo Eu estava com tanto calor Então saí da aula A Nagatoru vira pro Senpai e diz Uma porcaria que outra pessoa comprou pra você É tão deliciosa O Senpai fica um pouquinho frustrado, né? E acaba dizendo Então você está me usando como um menino de recado E me faz pagar por isso? A Nagatoru vira pro Senpai e pergunta O que é isso? Você tem um problema, Senpai? Ela acaba se enrolando novamente ali na coberta E acaba dizendo Estou te dando sua grande mudança Ligando para você A Nagatoru então vira pro Senpai e pergunta Que clã de mudança? A Nagatoru então acaba tirando a sua mão de baixo da coberta E acaba colocando o dedo ali no joelho do Senpai E acaba dizendo Nós somos os únicos nesse quarto Você sabe? O Senpai fica super arrepiado, né? Coloca a mão no seu óculos E diz que não vem Eu posso pegar o seu resfriado Então eu estou indo embora A Nagatoru então faz aquela carinha de sádica, né? Com a coberta no seu rosto E diz Você realmente é um covarde, Senpai A Nagatoru acaba levantando a coberta, né? E dizendo Você pode entrar aqui se você quiser, Senpai O Senpai fica super desesperado E acaba dizendo De jeito nenhum eu faria isso E por que você tirou a sua saia? E a Nagatoru acaba dizendo Porque estava quente horas E ela continua Covarde, covarde No capítulo seguinte Nós vemos a Nagatoru e o Senpai ali no clube de arte novamente E nós vemos que o Senpai está lavando os pincéis E a Nagatoru vira pro Senpai e diz Senpai Vamos brincar em algum outro lugar O Senpai acaba virando pra Nagatoru e dizendo Se você quiser brincar Vá com seus amigos Eu tenho que terminar esse desenho hoje A Nagatoru acaba virando pro Senpai e dizendo Ah, isso é tão chato O Senpai então acaba pisando em falso E acaba derrubando o balde de água na Nagatoru A Nagatoru acaba dizendo Tá frio O que você fez, Senpai? E o Senpai Desculpa, Nagatoru E a Nagatoru para seu castigo Até que minhas roupas sequem Eu estarei com seu uniforme O Senpai então acaba tirando a sua blusa E dando pra Nagatoru E nós vemos que a Nagatoru está caindo na gargalhada, né? E ela aponta pro Senpai e diz Pequena, pequena Você é tão sexy, Senpai O Senpai vira pra Nagatoru e diz Você está no clube de natação Você deve ter uma troca de roupa, certo? A Nagatoru faz aquela cara dela toda sedutora e diz Não há clube hoje Então... Nós vemos que a Nagatoru fica observando o uniforme do Senpai, né? O cheirinho dele O Senpai nesse exato momento acaba dizendo Aqui, tá seco A Nagatoru fica super surpreendida, né? Já que como assim, véi? A roupa já tá seca E ela acaba falando Tão rápido? Como que secou tão rápido? O Senpai acaba dizendo Este é o clube de arte Claro que teremos uma secadora E o Senpai Você disse até que suas roupas secassem, não foi? E nesse exato momento A Gomo-chan e a Yoshi acabam chegando, né? E a Gomo-chan diz E aí? E elas duas acabam pegando o Senpai e a Nagatoru Em uma cena bastante constrangedora Já que o Senpai está ali sem camisa, né? Tentando pegar o uniforme dele de volta pra Nagatoru, né? E eles dois estão em cima do sofá Nesse exato momento A Gomo-chan e a Yoshi acabam pegando o seu celular, né? E começam a tirar a foto E a Nagatoru e o Senpai acabam perguntando Por que vocês estão tirando foto? E a Gomo-chan e a Yoshi Desculpa por incomodar vocês, Hayashi Sem pressa E a Nagatoru, parem, esperem O que vocês vão fazer com essas fotos? E o capítulo termina assim, né? Com a Gomo-chan e a Yoshi Indo vender Os packs da Nagatoru e do Senpai ali na internet Meu Deus do céu Mas enfim, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba Lembrando que esses capítulos, né? Esses pequenos capítulos Foram feitos por fãs E se vocês acharem algum capítulo Na Nagatoru-san Que eu não trouxe aqui pro canal Feito por fã Pode falar pra mim Que eu posso estar trazendo aqui pro canal Tá certo? Vamos aguardar aí Porque o dia 23 está chegando E nós podemos ter o anúncio De uma segunda temporada do anime na Nagatoru-san E eu estou bastante empolgado Vou ficando por aqui Tamo junto, meus otakus Lins maravilhosos Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!